A Câmara de Jacareí realizou no dia 18 de junho, sessão solene para entrega do título de cidadão jacariense a Frederico Ponchon. O título de cidadania é a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo. É uma justa homenagem feita por essa casa, por todos os vereadores, de uma pessoa que se destaca entre os trabalhos que são desenvolvidos na nossa cidade, em específico no segmento, que é um segmento muito importante, que é o segmento da terceira idade. O autor do projeto, vereador Areldo Batista, falou sobre o homenageado. O Fred é uma pessoa tão jovem, já comandando o Conselho Municipal do Idoso, fazendo um trabalho brilhante, além de outras atividades que ele já desenvolve. Eu acho que a cidade precisa reconhecer o trabalho dessas pessoas e o Fred hoje simboliza justamente isso. Amigos, familiares e representantes do Poder Executivo também exaltaram o importante trabalho social realizado por Frederico na cidade. Eu acho que pessoas jovens, igual o Fred, que chegou para ser membro do Conselho do Idoso. E hoje ele já está na segunda presidência, desenvolvendo muito bem o trabalho, lutou muito para que se criasse o fundo. O fundo municipal do idoso é uma realidade em poucas cidades, aqui no Vale do Paraíba. Realmente foi muito emocionante, um rapaz novo, na idade dele, né? Desenvolvendo trabalhos maravilhosos para a cidade, sendo reconhecido pela Câmara Municipal. Então isso para nós aí serve como um exemplo, realmente. Então foi muito honroso ele ter me escolhido para falar em nome dos amigos, em nome da maçonaria de Jacareí. Para a Alexandra, o título recebido pelo esposo contempla toda a família. Eu acho que eu ganho junto com ele, né? Que conforme as palavras dele mesmo, quando ele se doa, ele doa também o que ele poderia estar fazendo para a família, ele também doa para as outras pessoas. Então eu vejo assim, é um reconhecimento dele, mas que se estende à família. O Fred, eu tenho a honra de ser amiga dele, da esposa dele, da Alexandra, e ser amiga da família, né? Sou amiga do Dudu, que é tio dele, da Rita, mãe, e sou madrinha da Veridiana, da irmã. Então eu tenho muito orgulho mesmo de ter presenciado hoje essa sessão tão bonita, tão emocionante, e uma sessão justa. Porque o título de cidadão é para uma pessoa que tem as características que o Fred tem. Para a Fred, como é conhecido, receber o título de cidadão jacariense é a melhor recompensa. Hoje eu recebendo essa homenagem seria assim o coroamento do trabalho que a gente faz no município. E você ser reconhecido como isso, para mim, não tem preço. A felicidade que eu me encontro hoje é indescritível.